Tudo que está sendo feito que possa ser objeto de modificação, e modificações acontecerão, irão preservar o ajuste fiscal. Isso é fundamental que se diga. Não haverá nada que possa mutilar e danificar uma proposta cujo eixo central é o equilíbrio das contas públicas, fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico e também a confiança dos brasileiros. Então, essas modificações têm sempre esse caráter de preservar os mais vulneráveis e manter o ajuste fiscal.